A ordem do dia da 18ª sessão ordinária contava com 12 itens. Dos projetos discutidos, 8 foram aprovados em primeira votação, sendo que 7 deles eram nomeações. Por iniciativa do vereador Digão, a área verde localizada no bairro Chacaragizar poderá receber o nome Espaço Ambiental Benedito Amancio. Outras duas nomeações são de autoria do vereador Douglas Carbone. A primeira dá o nome Miguel Venceslau de Melo ao centro comunitário localizado no bairro Gurilândia. Quem conheceu Miguel na região da Gurilândia? Miguel Melo, uma pessoa extremamente batalhadora, uma pessoa que lutou muito pelo bairro da Gurilândia, principalmente pelo centro comunitário. A gente tem hoje o centro comunitário, graças a uma luta do Miguel, de um grupo de moradores, mas a referência do Miguel. O segundo projeto dá o nome Maria Quitéria Silva Cardoso a uma praça localizada também no bairro Gurilândia. A comunidade não tinha água, aquelas casas foram abandonadas pela caixa e a dona Quitéria, que era uma moradora antiga ali, lutou muito para que os moradores pudessem adquirir aqueles imóveis abandonados pela caixa. E hoje é aquele bairro que a gente tem lá, maravilhoso, graças a Deus, uma comunidade que tem seus problemas, como todas as comunidades, mas que a gente avançou muito. Já o prefeito municipal apresentou dois projetos que batizam escolas da cidade. Uma no bairro de Itaim, que deve receber o nome de Escola Municipal de Educação Infantil Professor Benedito Oswaldo Salgado. E a Escola do Trabalho, no bairro Marlene Miranda, que irá se chamar Escola Municipal do Trabalho Professor Altair Washington de Oliveira. Os projetos ainda dependem de segunda votação e da sanção do Executivo para entrar em vigor. Legenda Adriana Zanotto